Agora a gente está indo para Franco da Rocha fazer atendimento de um local de resistência seguida de morte da PM. Foi uma resistência que aconteceu com a polícia militar de Franco da Rocha. E lá a gente vai encontrar a equipe do DHPP e aí a gente vai descobrir o que aconteceu. Por enquanto a gente não tem muitas informações ainda. Aqui na verdade o que aconteceu foi uma perseguição. As motos da Rocha estavam perseguindo esse veículo. E aí ele perdeu o controle, entrou dentro do mato, houve uma troca de tiros com a PM. Um foi alvejado, socorrido, morreu no PS e os outros três se evadiram do local. Agora a gente vai dar uma olhadinha dentro do veículo. Na verdade a gente está procurando algum elemento que possa ser ilícito, como droga, arma, disparo de arma de fogo, ou qualquer elemento material que possa ser relacionado à ocorrência, que possa me dar a dinâmica, a autoria, ou qualquer coisa do tipo. Estou procurando algum estojo, algum projétil, mancha de sangue, roupa. Mas aqui realmente não estou encontrando. Na verdade ele acabou descendo por aqui, né? É, os que se evadiram fugiram por aqui, segundo o relato da PM. Só que aqui infelizmente não ficou nenhum vestígio que eu possa interpretar. O policial da Força Tática conta como aconteceu a abordagem. As viaturas da Força Tática faziam operação de saturação pela região de Maripurã. E durante um bloqueio, o veículo... Não obedeceu a parada, a ordem de parada dos policiais. E durante o acompanhamento eles prenderam fuga. Aí fizemos um breve acompanhamento, fizemos um cerco na região. E quando visitaram a viatura, perderam o controle, acabaram colidindo no mato. E saíram quatro indivíduos correndo dentro do veículo. Sendo que dois saíram efetuando disparos contra as equipes de Alcãs e da Força Tática. Aí as viaturas se defenderam da injusta agressão. Houve um conflito de confronto. Um indivíduo foi alvejado e socorrido ao outro socorro de frente da rocha. Daqui, na verdade, a gente vai no batalhão da PM, fazer a perícia na viatura relacionada a isso, que ela também tem um embate e tem um disparo de arma de fogo, que foi dada do iniciado, na verdade, que morreu, né, em direção à PM. Tanto o embate quanto o disparo de arma indicam que houve realmente uma resistência. Houve um disparo contra a viatura, né? Após a perícia na viatura, é hora de seguir para o necrotério. A gente vai para o pronto-socorro, no necrotério, para coletar amostras para resíduo gráfico. É o exame, justamente, que vai me mostrar se existem resíduos de chumbo, nitrito, nitrato, pólvora em combusta, nas mãos do iniciado. A perícia explica como identificar se o ferimento causado pelo projétil é de entrada ou saída do corpo. Normalmente, quando o projétil entra, os portos da lesão ficam invertidos, né? Tem algumas características específicas disso. E quando sai, ele aperte. A base é essa. Na faturinha também. Ao todo, foram quatro tiros que causaram cinco lesões e a morte do criminoso. E aí E aí Tchau, tchau.